Bom dia, carroceiro. Bom dia. Eu sou sua seguidora, sabia? Muito obrigada, minha amiga. Carroceiro, eu tenho uma curiosidade para lhe perguntar. Pois, pergunte. Por que é que aqui no Nordeste, muitas das casas, tem essas garrafas d'água cheias? Ai, no pé da porta. É por que, hein, carroceiro? Essas garrafas aqui? Sim. Sabe não por que não? Sei não. Ah, pois eu vou dizer agora. Diga. Essas garrafas de água... Espera aí, eu vou fazer melhor. Você é minha seguidora mesmo? Só, só sim. Pois, você vai olhar nos comentários. Porque o pessoal que está assistindo vai comentar. Vai dizer por que é. Aqui no Nordeste, muita gente sabe. Coloca aí nos comentários, você que está assistindo, por que é que a gente coloca essas garrafas d'água no pé da porta. E você que não sabe, olha nos comentários que o pessoal vai dizer. Oxê, carroceiro, e aí? Pois é. Não sabe não por que não? Não, sei não. Comenta aí. Quem sabe, comenta aí por que é que a gente coloca essas garrafas de água no pé da porta. Essa eu quero ver também. Olha os comentários que o pessoal vai comentar. Você vai ver por que é. Então, vamos lá. Tchau.